Ô Barrão, cadê Cacau? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. O que houve? A gente terminou. Eu tô cansado de ficar levando patada. Ah, tá bom, Barrão. Como se você fosse um santo também, né? Santo eu não posso ser. Mas, Isa, eu não fiz nada, cara. Agora eu fico maltratando. Esse é o teu problema, cara. Você não fez nada. Ô Isa, olha... Peraí, Barrão, peraí. Vem cá, vem cá. Tô entendendo mais nada, cara. Tu não falou que ia casar com a Cacau? Ia casar, obrigado. Ia casar porque ela tava grávida. Mas peraí, não tá mais? Nunca teve. Como assim, Barrão? Por que vocês dois não... A gente tentou. Mas alguma coisa deu errada, né? Que incompetência, hein, Barrão? Tu não disse que a gente tinha transado com mais de mil mulheres, não sei o quê? Ih, transei. O problema, cara, é que a Cacau não sabe de nada. Cacau não sabe de nada, desculpa. Não tá falando assim da gatinha não, cara, que isso é maldade, hein? Tô nem aí, tá? Por mim, ela pode arrumar até outro, tá? Porque eu tô pouco me lixando. Tem certeza? Absoluta! O Barrão é um mentiroso. Ué, mas ele disse que vocês terminaram. Então, finalmente, ele falou a verdade. Não, amiga, mas vocês faziam um casal tão bonitinho, cara, tão fofinho. Tá vendo só? Tudo que as pessoas têm pra dizer da gente é no diminutivo. Bonitinho, engraçadinho, fofinho. Eu quero um homem com um H maiúsculo, Luiza. Não. Chega de crianção. Você tá falando isso da boca pra fora, Cacau. O Barrão não tem maturidade pra entender o que uma mulher precisa. E você? Por acaso tem essa maturidade toda que você tá cobrando dele? Não. E é por isso mesmo que eu preciso de um cara mais vivido do que eu. Tchau. Poruca, você precisa me ajudar. Você e as tartarugas marinhas, né? Só que elas correm risco de vida. E eu também, né? Como assim? A mãe do Bruno me ligou e disse que quer ter uma conversa em particular comigo. Ah, é? Eu te empresto meu colete a prova de balas. Pode deixar. Ele tá meio furado, mas eu acho que dá pro gasto. Olha, você para de brincadeira, hein, Poruca. É sério. Eu convidei ela pra vir aqui. Aqui? Boa tarde. Eu sou a mãe do Bruno. Ah, eu me lembro da senhora. Pode entrar. Fique à vontade. Obrigada. Bom, eu já tava de saída, mas a casa é sua. Pode ficar à vontade, viu? Obrigada. Boa tarde. Como vai, senhora? Boa tarde. Obrigada por me receber. Por favor. Vamos sentar? Não. Não vai ser necessário e eu não vou me demorar. Bom, eu acho que a senhora veio aqui pra falar sobre o Cuca. Não. Eu quero falar sobre o meu outro filho. O que ainda está vivo. Bom, Alice, eu tenho uma pergunta muito simples pra te fazer. Você tem algum tipo de envolvimento com o Bruno? Nós somos sócios. Amigos. Não se faça de dissimulador. Você entendeu muito bem a minha pergunta. Dona Dulce. Pode me chamar de Dulce. Certo, Dulce. Eu e o Bruno, nós somos amigos. Mais nada. Ótimo. Porque não me importa que vocês sejam parceiros, sócios. Seria insuportável pra mim que vocês fossem namorados. Bom, da minha parte não existe a menor possibilidade que isso aconteça. Eu acho o Bruno um ótimo profissional. Um bom amigo. Uma pessoa corretíssima. Mas ele não faz o meu tipo. Mas talvez você faça o tipo dele. Você já pensou nisso? Eu acho que isso a senhora tem que perguntar pra ele. Da minha parte eu garanto que eu não tenho o menor interesse em seduzir o Bruno. Mas... As meninas costumam achar o Bruno muito bonito, muito simpático. Será que ele não te atrai nem um pouquinho? Eu já respondi essa pergunta. Tudo bem. Desculpa, eu não queria ser grosseira. Se o que você disse é verdade, eu prometo que eu não vou te incomodar outra vez. É a mais pura verdade. Bom, então... Obrigada por ter recebido. Eu não vou mais tomar o seu tempo. Desculpa, eu não queria ser inconveniente. Não entende quem é. Ah, eu não sei se você sabe, mas... O Bruno vai voltar pra casa. Eu fico muito contente com isso. Aquela garagem não era lugar pra ele mesmo.